Eu nunca larguei o BMX, na verdade acho que até a BMX que deveria me largar Aí eu apareço com a BMX e vão perguntar da ProX Tá tudo dentro do meu c... Tô produzindo um vídeo bem legal com a ProX e vai demorar um pouco Então toma aí dois dias andando de BMX Põe tua bicicletinha na rua, meu Deus do céu Matheuszinho, que atira o caramelo Papando Augusto U Papando Oi Agora pode voltar a comer Ricardinho, observador de bundas além Não, não gativo Ítalo, o cubo Sem emissão de CO2 por hoje, hein? Botou bem, Fabio Melinho Qual que é a ideia aí, Matheuszinho? Fazer um bar, né? Bar aqui no barranco? É E foi? Yeah, put it in Cachorro caramelo Yeah, ó louco Não, parabéns, Matheuszinho, você tá no meu primeiro pico Chega perto de mim, sente o meu cheiro O que você quer? Não, tô fedido, mano, não quero Nossa Não vou mandar a barranca por dentro aqui Outro pico era ali ou o novo aí é aqui? Oh Oh Itano Ricardinho, a 10 km por hora Oh Iê, Victor, vai e não, mano Street Chains, pega as madrugas, você sai e faz em qualquer lugar Agora 11, 11 km por hora Nossa, nossa Aí, caralho Felipe branquiçado Cameraman Oh Oh my God Eu peguei Mano, tá fedendo a câmera, viado Dá um cheiro aí pra você ver Que isso Porra Acabou de fuder a rodinha dele Nossa Vai ser o único que vai virar o guidão ali Nossa Caralho Ô, Matheuzinho, grava uma saideira minha aqui que eu vou te surpreender, cara Então vai Dá uma cheirada aí na câmera Ihuuu Ei Aê, caralho Ô, Victor Oi E o bike fake aqui, ó Yeah First fry mesmo, você viu? Matheuzinho Meu Deus, Matheuzinho do céu Caralho Foot jam Fake Yeah Na frente de um vidro temperado que provavelmente deve custar a nossa bike Nossa senhora, quase ganhou uma mamadinha, mano Nossa senhora, você passou quase a da minha rota Você quase fez eu perder meus joelhinhos, velho Não, do Ricardinho, então Assim que nós por hora agora Yeah, 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 e aí, Ricardinho Ítalo Cubo no street, primeira vez Oh Oh, louco É o rei do Foot Plant Brabo, mano Ai, que buceta, tá errando É, buceta mesmo, tá errando mesmo Eu tô vendo se tá errando Tá errando o pé É, tá errando o pé mesmo Pé, mano É, ó, o Matheuzinho já tem mais potencial pra acertar um footwhip, ó Ah, tá, então vai pra faz bar mesmo Foi o opo, ó Yeah Yeah, yeah, ele tá vendendo fake Caraca, mano, boa Yeah Yeah Matou a barata Oh, oi, a pessoa dá uma batizinha no brilho Ô, Vitor Se você dropar de Foot Plant, de estiloso, daquele jeito Tei Pá Vai, Fábio Melinho no trial Fábio Wibner Quem que é Fábio Wibner perto do Fábio Melinho? É Experimenta Top demais, mano Yeah Yeah Bob, 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 Bob Bob Só chance, Vitor Vai, Bob, 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 Bob E Nossa senhora Quase fica a prenha Vai tomar no cumpre O Ita não tá gravando ele mesmo, mano Oh, foi mal Caralho Caralho de pé, meu Ah, esse é o pior que gostou Eu achei que a gente ia fazer T-Oip na rua Mas a gente achou um pauzinho Caralho, velho Toma um choque aí Só pode tomar um choque Ó Yeah Caraca Caralho Ó o bônus, Mateuzinho Yeah Perfeito A maçã na arbrinha Mateuzinho Matei a natureza Nós dois Nós dois Espã com a natureza Caralho E essa daqui, ó Oh, caraca Tá na base, tá na base Yeah Mas olha aqui, ó First try, mano Calaio, Kulimi Galera, a gente tá mandando um T-Oip Tamo treinando Tamo, tamo, de bom Mais ou menos, né Mais ou menos, mano Eu acertei de primeira É Pode mandar um T-Oip Provar que a gente manda um T-Oip Com facilidade Olha só aqui, olha só aqui, ó Uh Ainda bem que tá de caneleira Depois desse dia Bateram no meu carro A Margot ficou doente E tive que pegar o carro da minha mãe Pra levar ela a fazer cirurgia em outra cidade E aproveitei o carro da minha mãe Que agora eu tô sem carro pra gravar É isso, não vai ter Margot Só depois eu, quando buscar ela Então eu tô meio preocupado Até vou ficar andando de bike Porque a cirurgia é foda Droga, não foi um chute muito bravo Tênis no Google Também que teve gente que comentou meus vídeos Ah, você fica jogando as coisas dos seus amigos Não tem se incomodo? Não Pronto Ó, galera O vídeo de hoje Vai ser pra instalar isso aqui, ó Pedaleira Ai Nossa E como fazer um pão com mortadela Ainda bem que isso aqui é resistente Da marca 77 Parts Que é da tornearia 77 Que é do Dudu Não desse Dudu Do outro Dudu Que tem o... Não, que tem o canal BMX 77 Quando eu comecei a andar de bike Eu assisti o BMX 77 Teve até um vídeo que eu mandei desafio pra ele Ele fez a minha manobra Nossa, fiquei tão feliz E hoje ele tá mandando peças pra eu testar Pra vocês Ah, que legal, mano É muito legal isso Eu ganhei dois parzinhos, Dudu Se você tivesse uma BMX Eu te dava um par Mas você não tem Eu posso pôr no meu skate? Agora tomara que minha chave entre Não, Dudu Você mandou... Mano, sua pedaleira é muito... Não tem como colocar Não com a minha chave Temos dois caixotes em linhas aqui, ó Eu vou fazer um bar-spin ali Eu vou fazer um smith ali Aí eu venho aqui Eu faço o feeble Sobe o caixote 180 Full cab Vem Dudu Vem Dudu Vem Dudu Tô indo Muito devagar Roubado como sempre, né? Mano, é mó flowzinho Mó legalzinho Vai, Dudu Vou mandar um rock slide no corrimão Aí eu vou mandar um nose slide ali E vou tentar mandar um fifth ali Em quantas tentativas? Minus de trinta? Cinco tentativas Cinco? Caraca, quatro Vai, Dudu Vai, mas dessa vez ele não vai acertar Quer ver? Que isso? Doze slide foot plant impossible? Vou fazer um bar-spin no hip Nossa, que medo Vai de novo, cara Aí eu sou cagão de demitido Cara, eu acho que essa pista foi reformada bem recentemente Porque olha o pó branco no pneu, mano Por isso que tá escorregando Vamos tentar fazer o ice pick aqui, Dudu Vamos Então, mouze Nossa senhora Tá, se escorregar, não é tão feio Caraca, a frente desce Nossa, top Disaster Front slide Front disaster, né O Dudu falou que vai fazer uma de primeira aqui E eu duvido muito em vocês Yeah, Dudu Até bambiou as pernas aqui, véi Eu vou fazer um grind daqui até no final lá Diz eu vou pegar mesmo Foi coisa bem simples Nossa, da hora E a pedaleira gastou muito? Não Nada Escorreguei Já que foi bem fácil, eu vou tentar de feeble E fazer um smith no final Vai ficar pra legal? Vai E agora, Dudu? Droga Calma aí Ô, louco Que droga, cara Nossa Legal Não esperava por isso, mano Nossa Caralho O que você fez ali, ó Não foi legal Mas o que você fez na outra Não foi legal? Ah, mas eu acho que isso daí ficou mais legal ainda, véi Olha, mano Não parece mais o bagulho é alto, véi Do nada apareceu um monte de grauzeiro aqui, véi É, sim Eu falei pra ele Pega a BMX, mas não se mata Ele vai lá, ó Olha, desceu nice, cara De pé ainda, pô Nossa, Dudu Chegou mais gente ainda, mano Vai, você não falou que você era o toque do grau? Cadê? Darão, tio Ô, louco, mano Estranho É que eu tô pequeno Já era? Você é pequeno e estranho, eu não tô falando nada Que bike você tem? Eu tenho uma lá Ah, tem uma lá É Não é viking? Não Montadinha Montadinha é maneiro, pô Eu vou tentar dar um grau pro molecada Você vai dar um grau? Vou dar um grau Ó, vou chamar no grau Vai, chama no grau Vamos ver, então Ó, lá Ô, louco Ô, louco Assim, assim Não, deu muito estranho Cuidado, cuidado Cuidado aí, ó Cuidado aí Você sabe dar grau daquele jeito lá? Duvido Ah, daquele jeito não Só com os dois pedais Putz, mas não tem outro lado ali que você colocar o pé Vai lá, vamos ver, vamos ver Yeah Tá riscando É difícil, né, mano? Ah, tá Nossa, isso ficou legal A menina quase me matou A pista solta um pó que gruda no pé e escorrega Não tá assim na lixa? Tá Olha aqui, rapaziada Meu tema está branco por baixo, ó E não tá parando no pedal Ô, Dudu Oi Meu canal está falindo Eu estou aprendendo a dar grau Para recuperar o público Quero ver Putz, que pariu, velho Nossa Nossa senhora Ai, caralho Na verdade tem que colocar aqui, ó Encaixa na bundinha Mas você queria cair? Não Não, não Aí você vai Nossa, eu falei muito difícil aqui Essa aqui eu estava treinando com o meu horário Quando o meu horário andava de bike ainda Agora ele largou a bike De novo? Ô, louco A roda escorregou muito, velho Escorregou É, galera Agora estamos vindo lá comer Enquanto a Margot está tomando soro Para a gente ir buscar ela Mano, ainda bem que o Dudu veio Porque o Dudu vai voltar para ela no colinho Ai, que bonitinho Cara, cadê a chave do carro, Dudu? Não sei, segura aqui Ó quem está comigo A Margot Dudu, dirigindo certinho Pelo amor de Deus, mano Tenho medo de dirigir Ó a cirurgia dela, rapaziada Sobreviveu, só que ela sangrou bastante Então ela deve estar bem fraquinha Mano Dudu, vem cá Vem cá, vem cá, Dudu Mano, muito obrigado pela sua ajuda hoje Segue o Dudu no Instagram Segue o Dudu no Instagram, rapaziada Por favor, mano É sério, mano O Dudu me ajudou pra caramba com a Margot Né, Margot Agora a Margot não vai poder ficar assim Ela tem que colocar um cone Só que não tem um cone Ela, na verdade, vai colocar uma roupinha cirúrgica Uma espregaçadinha Cara, acho que ela está com dor, mano Ela está dotada ainda É E ela assombrou bastante A veterinária falou que ela teve muito sangramento E vai ter que ficar de olho nela E aí, Gô? Gostou da roupinha? A Cricão não consegue ver um carro aberto, mano Ela entra Ela é o rolê Z Na gasolina É, Maria Gasolina Essa daí Olha lá Safada demais Vamos, Gô Anda um pouco aí pra ver se você está bem Caralho Agora já se passaram alguns dias E a Margot está totalmente recuperada Eu fiquei bem preocupado Porque como que ela é velha Sobreviver a uma cirurgia piometra Não é coisa fácil Ainda mais que a Margot tem vários problemas Inclusive convulsão Mas tudo deu certo E a Krika se recuperou muito bem Da doença do carrapato que ela estava E só agradecer a todos aí Que me ajudaram Que me seguem no Instagram E que vocês acompanham essa história certinho Nos stories Valeu, galera Olá E aí E aí E aí E aí E aí E aí